Olá pessoal, meu nome é Elvis Monte Claro, sou aqui no Monte Claro Estúdio em Petrolina, Pernambuco e vou mostrar pra vocês como é que está ficando a mixagem da música Prata e da Vitória da cantora Débora Bezerra que nós estamos gravando o CD dela e vou mostrar pra vocês como é que está ficando estou mixando ainda, depois tem a masterização, só pra vocês ouvirem como é que está ficando Eu sei que está difícil, eu sei que não é fácil viver nesta luta Eita, está lindo, vou botar só um pouquinho, porque senão perde a surpresa um pouquinho do refrão Isso, vou colocar um pouquinho do solo, como ficou lindo esse solo pra honra e glória de Jesus Quando eu estava fazendo esse solo, eu estava falando com Deus, através das notas da guitarra Glória a Deus, Jesus é lindo Vou botar pra vocês, a gente gravou os becks ontem, eu e Raquel Vou mostrar aqui pra vocês Ele vai na frente resolvendo tudo Ele quebra as muralhas Ele move tudo pra te socorrer Mas suas promessas não vão te passar Pronto, pessoal, é só pra vocês ficarem no gostinho Ela em breve vai estar lançando a música completa E vocês vão estar ouvindo aí em todas as plataformas digitais Venha gravar no Monte Claro Estúdio Beijo no coração Tchau, tchau Tchau Tchau